Dia 7 de setembro, todo mundo já sabe o que aconteceu, Bolsonaro convocou atos golpistas por todo o Brasil, com maior importância em Brasília e São Paulo, para propor fechamento e Supremo, para continuar desqualificando as urnas eletrônicas, dizer que o processo eleitoral brasileiro se presta a fraudes, enfim, a ladainha de sempre, no que diz respeito ao 7 de setembro, o seu simbolismo, nenhuma palavra, o que prova que Bolsonaro fez campanha eleitoral antecipada, campanha eleitoral antecipada, o que por si só já é crime, um gasto de dinheiro público e para fazer pregação golpista. A primeira coisa que nós temos que entender e ter claro é não tapar o sol com a peneira, Bolsonaro mostrou ter capacidade de mobilização, ele mobilizou muita gente, a base do dinheiro, a base de dinheiro público, utilizando a máquina do Estado, tudo isso é verdade, mas mobilizou, ninguém foi lá sob mira de armas, quem foi para lá, quem foi para essas concentrações, a gente foi porque quis, tá bom, gente bancada com dinheiro, com alimentação paga, com hospedagem paga, mas foi porque quis, foi porque Bolsonaro conseguiu mobilizar, então não vamos tapar o sol com a peneira, esse é o primeiro ponto. Isso representa um percentual expressivo da população brasileira? Não, é verdade, mas é uma bolha grande e mobilizada, imobilizada. não houve o quebra-quebra, não houve invasão do Supremo, não houve invasão do Congresso, enfim, não houve, é fato. Agora, o 7 de setembro continua, eu estou falando hoje, à noite, no dia 8 de setembro, no dia seguinte, para os bolsonaristas o 7 de setembro continua. O que que está acontecendo hoje? Eu conversei com o meu amigo deputado Paulo Pimenta, ainda agora, o que que ele me informou? Em Brasília, tentaram furar mais uma vez o bloqueio na esplanada dos ministérios, para tentar chegar ao prédio do Supremo Tribunal Federal, ou seja, ficou gente e ficou gente com um caminhão lá em Brasília, não foram embora. O tal do Zé Truvão estaria, teria subido lá na boléia de um daqueles caminhões e debochando da ordem de prisão do ministro Alexandre Moraes e desafiando a polícia a ir prendê-lo. Muito estranho também esse comportamento da polícia de Brasília. Fico aqui me perguntando se fosse a CUT, o MST, os movimentos sociais que estivessem promovendo esse tipo de baderna, como não agiria a polícia. O mais grave é o que está acontecendo nesse momento. Diversas estradas federais brasileiras, 14 ou 16, foram bloqueadas por caminhões. São caminhoneiros, são caminhões pertencentes a ruralistas. Mas, ao que se sabe, os ditos caminhoneiros estariam decretando uma greve. E isso, de fato, se estiver acontecendo ou vier a acontecer, é gravíssimo. E é isso que nós temos que entender. Ontem abriu-se um processo. O processo conjuntural brasileiro está em aberto. O campo democrático ganhou adesão até de partidos, de centro, de centro-direita, até então exitantes, ganhou adesão para debater o impeachment. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo, Luiz Fux, fez um duro pronunciamento. Duro. Na esfera institucional e jogou a responsabilidade para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados. Afirmou com toda das letras que Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade. Quem julga crime de responsabilidade do presidente da República é o Congresso Nacional. Arthur Lira, por sua vez, presidente da Câmara, fez um pronunciamento que beirou ridículo. Passando pano, não dando nome aos bois e dizendo vamos sentar para conversar. Como se sentar para conversar fosse desejo de Bolsonaro ou que isso fosse conter Bolsonaro. Nada disso conteve Bolsonaro. E a sua turba está nas ruas, bloqueando estradas. E o que pode significar isso? Essa greve dos caminhoneiros, eu estava conversando também, antes de entrar aqui com vocês, eu estava conversando com o meu dileto amigo, ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. E nós começamos a especular um cenário. O Zé fez observações muito importantes. Essa greve de caminhoneiros, com a ressalva que eu fiz anteriormente, se são de fato caminhoneiros, se são oralistas, usando seus caminhões, enfim. Mas ela seria uma espécie de roteiro armado para o golpe. Uma greve de caminhoneiros, ainda que ela não tenha uma grande adesão, mas ela é um problema. que, para ser resolvido, para ser enfrentada, precisa de muita firmeza por parte do governo federal e capacidade de articulação no governo federal. Só que o governo federal de que nós estamos falando é o governo Bolsonaro, que obviamente está por trás desse movimento. Ou seja, essa greve não vai ser coibida como deve ser. Porque, para ser coibida, isso exige uma ação vigorosíssima da Polícia Rodoviária Federal em articulação com as polícias estaduais, para poder desobstruir as estradas. O que significa obstrução de estradas? Desabastecimento em pouquíssimos dias, nos grandes centros urbanos. E nós sabemos o que significa esse tipo de movimento que gera desabastecimento de comida, desabastecimento de combustível. Nós já vimos esse filme na América Latina, já vimos esse filme no Chile. E aí começa a articulação bolsonarista, essas hordas mobilizadas, essa turma está em permanente mobilização, eu repito, 7 de setembro para eles, ainda não terminou, vai começar aquele grito, aqueles brados vão começar de guerra contra as instituições. na mesma linha com o que Bolsonaro fez ontem. O Supremo Tribunal Federal tem que ser fechado, não vai obedecer decisão judicial, ataques ao ministro do Supremo, e a greve obstruindo as estradas. A inércia da Polícia Rodoviária Federal para coibir a greve. Os governadores não podem intervir em estradas federais. Tudo aqui é um raciocínio, pessoal, que a gente, eu e o Zé, fomos construindo, a partir das ponderações que ele fez. Então, essa ausência de articulação nacional para enfrentar o problema globalmente gera o quadro da catástrofe, que não vai ter negociação, porque não há quem negocie. O governo federal é o indutor desse movimento. Então, o que faz Bolsonaro, o que faz o governo federal, diante dessa crise gerada por ele mesmo? Diz que o sistema ordinário de segurança pública não está sendo suficiente para enfrentar a greve, a Polícia Rodoviária Federal não dá conta e decreta GLO, Garantia da Lei e da Ordem, em todo o país. E nós sabemos o que significa isso, o decreto de garantia da Lei e da Ordem. O governo federal pode mobilizar tropas do Exército e assume o comando de todas as polícias federais. Isto tudo nas mãos de Bolsonaro. A população apavorada com a maderna, com a anarquia, com a desordem e desabastecida começa também a engrossar o couro de restauração da ordem. Esse, possivelmente, pode ser o cenário, o caminho para o golpe. E nós vamos ficar fazendo o quê? Ficar de braços cruzados? Nós temos que exigir o impeachment de Bolsonaro. Agora a pressão é sobre Arthur Lira. Agora é mobilização popular. Esse cenário, para mim, está nítido. O Zé Eduardo me convenceu. Esse cenário, ele se apresenta com nitidez, porque é um roteiro que em outros momentos, em outras conjunturas, em outros países, sobretudo da América Latina, é um roteiro que já foi seguido. Manipular a população, construir o medo e construir a carência. O povo já entrou no mapa da fome, uma boa parte da nossa população. uma boa parte dela desalentada. E agora, com pouco que resta, é uma greve, impede que ela seja minimamente abastecida. Este é o cenário que Bolsonaro quer para produzir a conclusão golpista. Não era ontem, não. ontem foi a grande mobilização. É daqui para frente. É a partir dessa movimentação que está acontecendo nas estradas brasileiras. Isso também pode dar em nada? Pode. Mas Bolsonaro está manifestando, repito, poder de mobilização, poder de reunir a turba para a baderna, para a anarquia, para a quebra da ordem institucional. E repito também, não dá mais para ficar de braços cruzados. Nós temos de mobilizar o povo, as instituições têm que responder a Bolsonaro, não é com notinha indignada, ou falsamente indignada, impõe-se imediatamente a abertura de processos de impeachment contra Bolsonaro. Ou é isso, ou o Brasil vai mergulhar nas trevas mais uma vez. E uma ditadura de moldes bolsonarianos, fascista, eu tenho absoluta certeza que vai ser pior do que a ditadura que foi instalada aqui em 1964. O golpe é inevitável de jeito nenhum. mas se nós apenas ficarmos acompanhando pela televisão o que está acontecendo no país, esse golpe vai acabar acontecendo. Então, nós temos missões a cumprir. Mobilização, exigir das autoridades, exigir das chamadas instituições, o enfrentamento com Bolsonaro e o Congresso Nacional, particularmente o presidente da Câmara dos Deputados deve escolher de que lado está, definitivamente. Porque se continuar simplesmente passando pano nos desmandos de Bolsonaro, até a eleição dele não vai estar garantida em 2022, deputado Arthur Lira, porque talvez não tenha nem eleição. Então, pessoal, a hora de mobilização, a hora é de enfrentamento com o fascismo, enfrentamento com o Bolsonaro. Essa é a minha opinião.